bom e é isso aí galera e amanheceu mais um dia amanheceu mais um dia aqui no acampamento tem um cara que dormiu no molhado que aconteceu aí varista dormiu de bom aqui tá tudo inundado aí a tua lona por aí tá o senhor gaúcho e aí gaúcho quem dormiu melhor tu aí ou evarista ali é rapaziada evarista ficou tirando o gaúcho falando assim rapaz tu tem que arrumar uma rede que não sei das quantas como é que tu anda assim a rede e hoje ele me xingou bem que me deu um exemplo tá aí o exemplo mostra ele lá uma hora já desmontando a barraca molhada rapaziada assim que começou a clarear ele tá desmontando essa barraca e até agora ele não terminou de desmontar a barraca e vai guardar tudo molhado sendo que ele tem todo o tempo do mundo para deixar secando aí porque ele não vai ali na esquina a uns 10 quilômetros atrás aí atrás de uma trava de corrente atrás de uma trava de pião porque eu não sei porque tem que fazer raios motivo tem um cara que tem uma moto a corrente dele quebrou ele dispensar a sua corrente que que ele fez dispensou a trava rapaziada trava que segura o pião ele também jogou fora porque que tu fez isso e o parafuso e o parafuso também tem que dar zero para mim agora vou ter a corrente ele colocou uma corrente ele colocou uma corrente top das galáxias mas porque tu não encaixa na coroa logo porque não vai é curto tá tudo para frente voaram e a corrente não dá é rapaziada ele trouxe a corrente da corrente de santa catarina até aqui só para ficar passeando na moto meu deus do céu para essa galinha Jesus amado Deus da glória como é que esse pinto se aquece com essa galinha sem pena olha aí tá cegadinho oi bom mas enfim esse aí foi o nosso tu vai ver a galinha aqui gaúcha tu vai ver a galinha situação da galinha olha para isso cara ela já tá sem pena já esse aqui foi o nosso acampamento de aqui hoje olha só que maravilha meu muito bonito lugar em som da natureza e hoje a ideia é ir nesse sentido aqui a ideia é chegar no iramutã hoje tem que resolver a situação ali da moto do joanel o lugar bacana rapaziada e aqui atrás tem banheiro pode tomar um banho é muito bacana lugar eu achei que ia ser barulhento com cachorro esses negócios mas não foi tranquilo foi de boa vai dar um salve especial aí ao senhor betão betão gesso só especial também aí para minha mãe toda marcita os meus filhos toda rapaziada aí que acompanha o canal Max Silva viagens e esse é o nosso acampamento de hoje né foi o nosso acampamento o irmão tava falando o marido ela falando aqui essa cobertura aí rapaziada é feita com palha de buritis sabe aqueles buritis lá que a gente vê tudo aí então essa cobertura aí é feita com que aquele lá né conhecido como aquelas maloca lá de índio Oi e aí ali oi nos dias senhor oi convida rapaziada para vir conhecer aqui o teu o teu apoio aí o teu restaurante o teu mercado como é que tu chama essa parte aqui eu chamo bodega bodega então convida rapaziada aí que vem por iramutã rapaziada que é motociclista que tem um apoio por aqui tu tem um apoio para eles aqui tem deixou até a lanterna para nós lá né foi né então fala para rapaziada então teu nome é Ari é se quiser aparecer por aqui eu conheci o iramutã que é um lugar muito bonito né é o ponto mais ao norte do Brasil aqui ó pode aparecer aqui na BR 174 e pegar a rotatória a rotatória 3 é 433 e sentido aí não precisa nem ir lá em pacaraima para passar a noite pode passar a noite de boa aí que tem um espaço bacana espaço bacana que dá para dormir de boa já tomamos aquele cafezão o sol já foi embora aí tá banco duro prontinha para meter marcha eu dei uma lubrificada na corrente aqui tá no café da manhã de amanhã ou de hoje à noite miojo bolacha e mais água que tá aí no baú só tô carregando aqui a gopro trouxe poucas coisas para cá né que é uma extensão carregador da gopro 3 carregador de de gopro né celular lanterna bateria gopro colchão é isso aqui é o meu travesseiro inflável um remédio para tosse que eu peguei tosse lá dormindo no chão gelado bom mas é isso o joanela já solucionou o problema da moto dele na verdade era só folgar os parafusos aqui ó o esticador e ele não tinha feito isso aí a corrente encaixou perfeitamente ele também achou a travinha do pião né que ele tinha jogado fora ontem aí é só colocar o baú agora depois de trocentos mil anos ele mexendo ali ele resolveu tomar café e chegou a tirar como que é é evitou de andar 80 quilômetros né que ir lá empacarar e me voltar né gaúcho e tu falou que para ele ontem eu falei botou bem para frente a a roda soltou bem ali a regulagem sim é de cg 125 dizia ele a corrente então tá e tu falou para ele é evarista mas tu falou que dava certo na moto dele eu falei que não dava que ele falou que não dava então o nono é metade culpado também acho que tu é mais clump do que ele estava certo é isso não vai dar eu falei assim aí eu li o papel 150 e tu falava a minha dá que você me dá esse kit aí eu quero bom é isso aí rapaziada vamos esperar ele tomar aquele cafezão o irmão chegou aqui com essa nave e falou que nós vamos encarar um barrozinho aí vamos lá para frente que é para nós já ir preparada as condições que ela tá falou que ela rodou muito tem muito barro aí então é isso aí que nós vamos encarar vamos pegar uma br319 mas foi para isso que a banco duro veio né não é à toa que ela tá com esses pneuzão aí é não veio só que nem a corrente de janela só para passear veio para ser usado mesmo bom é isso aí aí tá casa do ar e aí tava contando uma história aí que é complicado em rapaziada mas hoje em dia ele tá bem mas foi complicado que ele passou também aqui temos um outro apoio né rapaziada que mexe com moto e não sei se eu falei mas ontem à noite é tinha um gerador ligado que sustenta toda a vila e ele liga nove horas da manhã vai até uma hora da tarde depois liga as três e vai até dez horas da noite então é o que tem para gerar energia por aqui é mas é um lugar bacana em rapaziada ali falou que já ganhou muita grana por aqui hoje ele falou que dá para sobreviver bem com esse comércio dele mas tem a a pessoal da área indígena aí que na verdade acaba gerando um uma certa dor de cabeça para ele né mas que o lugar é incrível é bom mas é isso vamos lá meter marcha vamos voltar para a estrada aí é mais um apoio bacana aí da rapaziada que deus nos livre nos guarda continue nos protegendo para que possamos retornar para nossas casas com segurança com segurança certo rapaziada mandar um beijão aí para minha esposa dona marcita para minha mãe para os meus filhos para toda rapaziada que é membro do canal a em especial o senhor suleiman suleiman que é o primeiro membro aí do canal maxila viagens quer acompanhar essa viagem em tempo real essa eu acho que que você não vai conseguir mais a próxima viagem que iria fazer com a minha esposa dona marcita que acompanhar em tempo real torne-se membro do canal que você terá acesso rapaziada e também acesso aos vídeos que ainda não tá público aqui no youtube então torne-se membro do canal maxila viagem acompanhe os próximos episódios e ajude a esse canal divulga o nosso conteúdo para que chegue a mais pessoas certo rapaziada então se você caiu de paraquedas nesse vídeo essa é uma viagem que eu saí de são paulo até agora foram percorridos 11 mil 175 quilômetros estamos no estado de roraima e aqui tem um barrozinho mas esse pneuzão bandiboy ajuda muito estamos no estado de roraima é ontem deixamos para caraima e a ideia hoje é chegar a cidade mais ao norte do brasil que é o uiramutã mandar um salve especial também ao cláudio silva o cláudio silva é cláudio silva é membro desse canal ele que mora no amapá macapá no amapá e ele falou que tá chovendo muito por lá naquela região e falou se não dava para eu adiar é você falar sem cláudio com chuva sem chuva pode me esperar que eu tô aí virinho foi para isso que eu ia banco duro nos preparamos para encarar chuva e muita lama e muito barro para mim o pior o pior texto já passamos que a br319 não que eu chegue ali na frente e a banco duro já compra um terreno por aqui mas é isso rapaziada é só lembrando que essa moto é uma dafra next 250 ela está com agora já deve ter entrado em 216 mil quilômetros percorridos mandar um salve especial ao professor mark stock ele que fez um motorzão aí da banco duro não havia nenhuma necessidade mas resolvemos mexer aí no motor da bichona que até agora tá super de boa vira e mexe vocês devem ouvir o barulho aí a placa de partida mas isso aí não vai afetar a viagem se afetar a viagem é só fazer a substituição em rapaziada então só lembrando aí que me falta percorrer o estado do amapá e para fechar aí todos os estados brasileiros percorrido com esta moto da afra next 250 a banco duro bandiboy e aí tá aqui gostoso olha pra isso rapaziada que lugar bonito em rapaziada que chegou no micro ônibus aí aí no rari maioria tudo índio é uma área indígena para cá no entanto que no auge da pandemia essa estrada ficou fechado e os brancos não passava para cá porque os índios não deixavam bom mas é isso rapaziada sem mais delongas vamos meter marcha e mais para frente nós voltamos o gopro parar de gravar bom e é isso aí galera voltamos a gente está encontrado isso aqui não chega a ser um atoleiro mas ele é um pouco liso já faz um tempinho já que estamos encarando nessa parte aqui ó não sei se a gopro tá capitã mas o raul tá com um pouco de dificuldade pela moto dele ser alto né a minha também você sabe que é alta para caramba e com esses pneus ela fica mais alta ainda mas não chega a ser liso mas atrás tá mais é liso sair fora ali ficou um pouco liso mas é isso os pneus os pneus eles ajudam muito muito mesmo o meu pneu traseiro você sabe que aquele birrado né que tá na traseira é bem largo tá bem achatado então ele dá mais uma estabilidade na moto apesar dos pneus apesar dos pneus do raul ser novo eu acho que eles são mais redondo né porque os pneus que ele tá usando tanto na frente quanto atrás 70 por cento asfalto e 30 por cento off então é o mesmo que eu tô usando na dianteira mas apesar do pneuzão bandiboy lá tá meio gasto a banco duro se comporta muito bem aqui então realmente o pneu ele faz toda a diferença em rapaziada lógico que o piloto também mas o pneu ele ajuda muito muito mesmo o joanela e o evaristo vai lá na frente eles estão com os pneus original o evaristo está com a fan 150 e o joanela com a titã 160 mas pelo visto eles não estão tendo nenhum problema estão de boa aí eu tô aqui atrás com o senhor raul o alemão se a gente tiver seguido ontem à noite creio que ia tá pior porque choveu bastante ontem mas é isso esse é o atoleiro que nós estamos pegando eu não sei se é uma br1 402 se é uma rr 402 mas eu vou corrigir para vocês aí se eu tiver errado que eu acho que eu tô errado né não lembro muito bem o nome da rodovia aqui aí não pegamos na 319 mas pra cá a gente pegou alguma coisinha as caminhonetes estavam cavando tudo aí à esquerda olha os buracos que elas estão fazendo e caminhão também né já passou alguns truques hoje pra cá o microonde vocês viram lá também e o irmão tinha falado que nós ia pegar esse trecho aí que eram uns 3 4 quilômetros eu acho que já passamos o trecho ou não então qual que é a ideia né a gente já sabe né muitos de vocês sabem ou talvez outros não a ideia é passar em areia em um atoleiro que nem esse reduzir a marcha e também serve para passar em água é reduzir a marcha que nem eu tô de segunda eu tô vendo que o raul tá devagar ali ó então tem que dar uma distância dele uma distância básica ó primeirinha e sempre que eu vou atravessar eu não reduzir sempre acelerar eu mantenho e sempre pra cima nunca pra baixo porque a partir do momento que eu diminuo a velocidade o pneu dianteiro ele entra mais no barro então corre-se o risco de da água a moto morrer na areia afundar e aqui derrapar porque a moto vai dar um tranco pra frente né então a dianteira vai sofrer um pouco então a ideia é essa ó mesmo que ela tá indo pra lá ó a ideia é manter a aceleração e não diminuir você dá uma enforcadinha na embriagem pra ela seguir o rumo como o pneu aqui ele é meu quadradão ele me empuxa lá pra direita ele não é redondo ele não faz curva eu tenho falado isso o tempo todo aí eu sinto que ela tá me jogando lá pro mato ó essa máquina tá aí pra raspar eles devem tá arrumando aí ó a BR mas é isso foi pra isso que nós viemos né pra nos divertir um pouquinho pelo menos isso aqui a gente tem que encarar né tem que encontrar aqui se eu não encontrar aqui eu vou encontrar lá no no Iapoc eu acho que o terreno do Iapoc é um pouco mais liso do que esse o do Iapoc é um pouco parecido com com o da Transamazônica e outra coisa que eu tô percebendo é que o meu pneu dianteiro ele tá com muita calibragem eu acho que ele deve tá com umas 22 libras eu vou dar um jeito de abaixar um pouco mais porque eu sei que a minha caixa de direção ou a caixa de direção aí da moto já foi pra casa do chapéu né quando eu passo nas costelas de vaca eu sinto uma folga e é a caixa de direção e não adianta eu apertar porque ela já tá com calo essa buraquira aqui acaba com a caixa de direção mas é isso saí de casa com a caixa de direção nova pra esse propósito né porque eu já sabia que ela ia acabar por aqui vou mandar um salve especial aí pra toda rapaziada que tá apoiando esse canal especial aí ao doutor Edmilson se você precisar de um advogado o contato do doutor Edmilson tá aqui embaixo se estiver passando por uma situação que eu passei o contato do doutor Edmilson tá aqui embaixo então lembre desse vídeo lembre pra caralho você vai encontrar o contato do doutor Edmilson doutora Roberta Schneider são as pessoas que colaboraram lá pra que eu saísse lá da prisão salve especial o Rafael Carvalho o canal dele é só mais um km já faz uma cara rapaziada aqui o Rafael fez uma viagem ele saiu de São Paulo e foi para o Nordeste e até agora até o presente momento ele ainda não postou os vídeos e eu já tô um tempo na estrada já e ele falou ah vou postar tal dia tal dia mas aí houve um problema na empresa dele e ele migrou de uma empresa para outra eu falei Rafa é bem provável que eu volte para São Paulo e eu vou ter que editar os teus vídeos é bem provável que isso aconteça eu acho que daqui a uns 45 dias eu devo estar em São Paulo né essa é a ideia será se vamos conseguir aí eu estando por lá já vou editar os vídeos dele então para você que não acompanha o Rafael Rafael Carvalho na verdade é só mais um km o canal dele no Youtube e no Instagram também e um beijão especial aí para os meus filhos Mateus a Emily e o senhor Davi e é isso parece que acabou o atoleiro vamos meter marcha aqui tem o GoPro parar de gravar o 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